Tarde de sol e mulher bonita. É a combinação perfeita para quem gosta de emoção. Isso mesmo. E emoção foi o que não faltou na quarta etapa do campeonato amazonense de motocross. Na largada da primeira bateria, com o pessoal da categoria C, teve pilotos se enrolando, piloto caindo, piloto se recuperando e a prova continuou. E depois de 15 voltas, quem se deu bem foi o líder Mototax. Isso mesmo, Mototax. Mas o nome dele é Josimar. Uma corrida difícil, né? A pista seca. A moto deu problema ontem, tivemos que trocar a quarta marcha. Está assim, complicado ainda, entendeu? Bota essa bateria aí e vê se eu levo vantagem. Essa agora foi fácil. Bora ver na próxima aí. Geralmente esse tipo de esporte tende a ser praticado por homens, mas as mulheres estão lá também. A Grazi está parada há um tempinho, mas é a representante feminina. Como é que é uma mulher competindo no meio dessa marmanjada toda aí? É muito difícil, é muita discriminação. Eles acham que a mulher não tem capacidade, só eles podem. É muito difícil, entendeu? Mas a gente está lá, gosta, está no sangue, está na veia. Eu amo motocross, é o esporte que eu mais gosto e a minha família me apoia e isso é o importante. E depois do recadinho da Grazi, é hora da categoria B entrar em ação. Na pista, o pega por posições e esquenta a cada volta. E no final, não teve para ninguém, a não ser para esse rapazinho aí da moto número 6 que levou a melhor. Tranquilo, cara de menino. Na verdade, ele ainda é um menino, 14 anos de idade. Mesmo assim, não se intimidou com os grandões e venceu a bateria dele. Representante da zona leste de Manaus. Está muito bom porque a etapa aqui está sendo difícil para mim, porque a primeira etapa eu não corri. Mas sim, as outras eu vou correr e eu tenho que ir para o lugar do campeonato. E também tem o pessoal da zona leste ali que está me apoiando, trazendo água, trazendo isso, trazendo aquilo. Aí também foi difícil essa largada aqui, porque os rapazes saíram tudo na frente e eu fiquei atrás. Essa pista seca favorece ao piloto ou dificulta? Dificulta, com certeza. Na categoria A, o domínio foi totalmente paraense. O Thiago Holanda, lá de Monte Alegre, foi o primeiro, seguido de perto pelo seu conterrâneo de Itaituba, o William. Mandam bem esse pessoal do Pará, hein? Olha, os pilotos estão todos de parabéns, tá? Nós começamos aqui em fevereiro a primeira etapa, essa já é a quarta etapa. Estamos na segunda bateria, o sol está ajudando bastante a gente aqui, está ajudando os pilotos. Nesta quarta etapa, os pilotos deram um verdadeiro show de manobras e também de habilidade. Mas no próximo encontro, eles prometem muito mais. E a poeira vai subir daqui a duas semanas no município de Itacoatiara. E a poeira vai subir daqui a duas semanas no município de Itacoatiara.